Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o delegado Fernando Moraes. Para quem não me conhece, eu sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Estive vários anos à frente da divisão de sequestro, onde, com uma equipe maravilhosa de policiais e de delegados, a gente conseguiu zerar esse crime do Rio de Janeiro, principalmente na década de 80, 90, dos anos 2000, que foi o auge do sequestro do Rio de Janeiro. E por essa experiência policial, por esses anos todos de experiência policial, eu venho aqui me dirigir aos senhores, não quero ser alarmista, não quero ser extremista, mas houve uma modificação do sistema financeiro brasileiro, implantada pelo Banco Central, que passou a vigorar a partir do último dia 11 de novembro, ou melhor, a partir do último dia 16 de novembro, corrigindo, que chama-se PIX. O que é o PIX? Para quem não sabe, o PIX é uma transferência instantânea de dinheiro. É uma transferência imediata de conta para conta, de recursos de uma conta para outra, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Antigamente isso era feito através de outras ferramentas, era feito através de DOCs, era feito através de TEDs, através de cartões de crédito, através de boletos bancários, mas hoje o Banco Central cria essa novidade no nosso sistema financeiro para facilitar a vida do brasileiro. Porém, o que me preocupa? O que me preocupa é que essa facilidade, ela veio para dentro desse aparelho, do telefone celular. O aparelho que está na nossa mão 24 horas por dia, não é verdade? Então, a minha preocupação é que eu vejo, prevejo aí um exponencial aumento da criminalidade no que tange a essa facilidade de transferência bancária. Por quê? Porque quando o bandido descobrir, eles não são burros, eles não são bobos, quando eles descobrirem que na hora da abordagem, no seu carro, ou na sua residência, ou se te levar para um cativeiro, ele tiver acesso ao seu celular, ele vai conseguir tirar da sua conta todo o dinheiro que está lá depositado. Ele vai conseguir transferir da sua conta para a conta dele, ou para a conta de um comparsa, ou para a conta de um laranja, todo o dinheiro que está na sua conta corrente. Já pararam para pensar nisso? Alguém parou para perceber isso? Alguém se deu conta dessa facilidade? Que essa facilidade que veio para ajudar as negociações, as transações bancárias, também vai facilitar muito a vida dos marginais? Nós vamos ter um aumento exponencial nos crimes de roubo, nos crimes de sequestro relâmpago, nos crimes de extorsão mediante sequestro, nos crimes de roubo à residência, que você vai estar lá com 3, 4, 5 pessoas em casa, em vez de uma transferência, vão ser 3, 4, 5 transferências criminosas. Então, senhoras e senhores, eu como delegado de polícia, com a experiência que tenho, como cidadão do Rio de Janeiro, eu venho aqui alertar a todos os cidadãos brasileiros, antes que adiram a esse novo sistema chamado PIX, atentem para a sua segurança, a sua segurança e a segurança dos seus familiares, porque a fragilidade está no telefone celular. Isso trouxe uma vulnerabilidade, tornou a nossa transferência muito mais frágil e muito mais rápida, não só para o cidadão de bem, também para o marginal que tiver acesso ao seu telefone. Então, fica aqui a minha preocupação, enquanto pai de família, enquanto delegado de polícia, enquanto representante da segurança pública. Eu quero saber qual a solução que o Banco Central, ou que as autoridades de segurança pública, vão criar para trazer segurança para essa novidade no nosso sistema financeiro. Lembre-se disso, o PIX, antes que os senhores adiram a essa novidade, antes que os senhores adquiram os pacotes de facilidade que estão sendo oferecidos pelos bancos, pensem na sua segurança. O seu filho, a sua filha, vai estar de madrugada com o telefone celular à mão e com a sua conta bancária disponível para transferência dos valores lá depositados a qualquer hora. Então, senhoras e senhores, essa é a minha grande preocupação e é a grande pergunta que eu faço às autoridades que criaram essa novidade no sistema financeiro. Pensaram na segurança pública? Pensaram na sua segurança? Então, antes dos senhores adquirirem esse pacote chamado PIX, esse novo sistema de transferência de dinheiro, pensem bem na segurança sua e dos seus familiares. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Tchau.